Monkey D. Garp é o herói e uma lenda viva da marinha, poderoso a níveis extremos, ele tem o nível de poder de um rei pirata e aqui temos um grande mistério, por que Garp, tão poderoso, membro dos D, escolhe virar um marinheiro? A liberdade parece ser a razão da existência dos Monkey D. Dragon e Luffy são rebeldes e declaram guerra contra um inimigo em comum, o governo mundial, então a questão é, por que Garp escolheu ser um marinheiro? Quer a resposta para esse grande mistério? Tô se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu vou trazer um vídeo bem legal. Por que o Garp escolheu se tornar um marinheiro? Por que não um revolucionário, um pirata? Por que ele escolheu especificamente entrar para a marinha, mas ao mesmo ponto deixa os seus netos como bandidos, recusa aceitar ordens, ainda chama os nobres mundiais de vermes, ele desconsidera aceitar o cargo de virar um almirante. Por que o Garp foi para esse caminho? Qual o propósito desse personagem? Eu tenho uma resposta para você, então assiste até o final. Se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever. Se você já é da pior geração e não quer levar um socão no Garp, faz o que? Deixa o like para ajudar esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o porquê o Garp virou marinheiro. Eu tenho certeza que você aí, como um fã de One Piece, já se perguntou por que o Garp se tornou um fuzileiro naval. Esta é sem dúvidas uma questão muito interessante, quando pegamos para olhar para Dragon, o homem mais procurado do mundo, e Luffy, que atualmente é um dos imperadores e o futuro rei dos piratas. Pai e filho, mesmo sem se conhecerem, tem algo em comum, além do seu sangue e seu sobrenome. Eles declaram guerra ao governo mundial, como se isso fosse uma marca registrada do sobrenome Monken. E então, temos Garp, que escolhe ser um marinheiro por toda a sua vida, o que o coloca diretamente sob o comando desse mesmo governo mundial. Mas curiosamente, o Garp também tem esse espírito da tempestade que todos os Monkeys compartilham e já mostraram. Mesmo na marinha, ele se recusa a virar um almirante para não servir diretamente aos nobres mundiais, que ele considera vermes. Garp também é o tipo de pessoa que está sempre disposto a desobedecer regularmente as ordens de oficiais de alto escalão. Isto inclui até mesmo atacar o território de Unyongkou para resgatar o seu pupilo. O Garp prefere confiar Luffy e Ace aos cuidados de bandidos, ao invés de instrutores da marinha e até mesmo ser amigo de criminosos. Então, por que ele se tornou um marinheiro com esse espírito tão livre? Primeiro, precisamos olhar seu passado. O Garp nasceu há 78 anos atrás. Na linha temporal do mundo de One Piece, esse período não tem grandes movimentações históricas. Nesse ponto do tempo, o mundo é bem mais marcado por ser o ponto de origem da era mais infame e talvez a mais poderosa dos mares de One Piece. Porque é nesse período próximo que temos o nascimento de Rox, Dizzy Beck, Gold Roger, Charlotte Lin Lin, Silvers Rayleigh, Edward Newgate, Sengoku e outras lendas que nasceram próximos uns dos outros. A infância de Garp é um completo mistério, mas temos um fato confirmado que pode nos dar uma dica das escolhas futuras de Garp. O mundo, nessa época, é tão caótica quanto é atualmente. Todos os personagens parecem compartilhar sempre algo em comum. Ou eles eram pobres, órfãos ou a sua ilha natal estava sempre em guerra. O Garp passou pelo mesmo. Ele vem do reino de Goa e a primeira coisa que você percebe ao ver ele quando era uma criança é como ele age exatamente como o Luffy. Aliás, como o Luffy age exatamente como o Garp. Rebelde e pobre. Lutando por tesouros e pela sobrevivência. O ponto importante aqui é ver que o Garp também teve esse chamado para a aventura induzido pelo status que o governo mundial mantinha pelo mundo. Mas então, 56 anos atrás, Garp com 22 anos ao lado de Sengoku e Tsuru se junta aos marinheiros. E apenas um ano após isso, Monkey the Dragon acaba nascendo. Como não temos conhecimento do passado realmente que o Garp teve, podemos apenas especular que o nascimento do Dragon pode ter sido aí um grande gatilho para que o Garp entrasse na marinha. O dinheiro pode ser o que o atraiu para trabalhar com os fuzileiros navais. Como ele era forte, sabia que trabalhar na marinha lhe daria o suficiente para cuidar dos filhos e dos netos. Em segundo lugar, o Garp pode ter tido um passado muito ruim com piratas que atraiu ele diretamente para a marinha. Meio parecido com o Kobe. Como os piratas são considerados bandidos no mundo, ele deve ter pensado que erradicá-los dessa maneira ajudaria a sociedade. Mas ao longo dos anos da sua carreira, isto pode ter mudado desde que ele percebeu que nem todos os piratas são ruins. E nem todos os marinheiros são bons de qualquer maneira. Mas ainda assim, ele continuou com os fuzileiros navais porque ele poderia querer mudar o sistema por dentro junto de Sengoku. Mas soube que é um sistema muito grande para se mudar sozinho. Então talvez por isso, ele queria até mesmo que o Ace, o Luffy e o Sabo fossem marinheiros. Mas eles eram muito pequenos para entender a dimensão de tudo isso. Então ele pulou as negociações e apenas tentou forçar eles a ser um marinheiro. Ele sabe a verdade sobre o governo e despreza os nobres. Mas também sabe que não pode fazer nada sozinho. Mudar todo o sistema. Talvez ele tenha visto o potencial em Kobe e Helmepo e os colocou sob sua proteção e tutela. Esperando que essa geração futura de marinheiros possam fazer algo a respeito. O Garp não precisa fazer o que os dragões celestiais mandam. Já que ele não está diretamente sob o controle como os almirantes estão. E é por isso que o Garp até permaneceu como vice-almirante e nunca subiu de patente. Eu não acho que Eiichiro Oda tenha se aprofundado no motivo pelo qual o Garp se juntou aos fuzileiros navais. Mas provavelmente foi algo em seu passado que o levou a ter esse senso de justiça que ele tem. Vendo por esse ponto, parecia o movimento certo para um jovem Garp fazer. Porque ele acredita na justiça, apenas não na interpretação geral que o governo mundial tenta passar para o mundo. Sejamos realmente honestos. O mundo de One Piece em si é muito perigoso e há inúmeras injustiças acontecendo nele. Os civis sofrem muito com vários criminosos, principalmente piratas. Até agora, para cada tripulação pirata decente que só quer navegar pelos mares. Temos muito mais assassinos gananciosos que fizeram um verdadeiro inferno para a vida das vítimas. Embora os fuzileiros navais possam até ser ridicularizados por sua inépcia ou mesmo a corrupção interna. Na verdade, são as poucas defesas que as pessoas comuns tem contra criminosos. Nem todo mundo pode ter uma equipe como os Chapéus de Palha ajudando a sua ilha. Portanto, o Garp se destaca como sendo um dos poucos marinheiros que realmente faz o seu maldito trabalho certo. O Garp mantém essa linha tênue de fazer as coisas do seu jeito. Porque ele se recusa absolutamente a perder a liberdade que ele tem como vice-almirante. Ele está ciente de como os marinheiros estão divididos em suas muitas interpretações da justiça. Isso é muito interessante. Peguem a Okiji dizendo a Sal, a coisa chamada justiça muda de forma dependendo de onde você está. Olhem para os almirantes como exemplo. Temos justiça preguiçosa, justiça incompreensível, justiça absoluta. Cada marinheiro no corpo dos fuzileiros navais tem sua própria justiça. E mesmo eles estando divididos, o Garp prefere ser firme e estar na única organização que está realmente tentando fazer o possível para ajudar as pessoas. Então temos várias razões pelas quais alguém como Monk de Garp pode querer se tornar um marinheiro ao invés de um pirata. Respeito pela ordem, independente da definição moral que a marinha e o governo mundial tentam pregar. A sua estrutura representa sempre a ordem. Apesar de toda a encantadora camaradagem e valor dos bons piratas, os piratas ainda são verdadeiros anarquistas. A anarquia combina com os fortes. Mas as pessoas comuns sofreriam em um mundo de indivíduos extraordinários. Com uma visão de moderação, tanto o governo mundial quanto os piratas tem esses elementos do bem e do mal. Uma justiça sempre oposta a outra. A marinha pode servir como moderador para as ações de ambas as partes. A presença de Garp na marinha e a sua escolha de desconsiderar ordens com as quais ele discorda dá a ele um certo grau de influência sobre as próprias ações que o governo mundial toma com a marinha. Às vezes para evitar que suas ações prejudiquem até mesmo o mundo. Por outro lado, com a mão executiva do governo mundial, a marinha também pode acabar controlando os atos de piratas indisciplinados. O fato de que a influência dos Yonko é amplamente limitada ao novo mundo acaba refletindo o impasse que mantém o mundo The One Piece em uma espécie de paz tênue. A marinha impede a anarquia generalizada dos piratas, enquanto os piratas impedem a doutrinação e a ditadura do governo mundial. Dragon, como um revolucionário, representa todo esse desgosto absoluto da humanidade pelas atrocidades cometidas pelas sombras pelo governo mundial. Os revolucionários são um movimento rebelde que busca deslocar o atual corpo governante por meio do conflito. Infelizmente, o conflito e a guerra sempre acabam causando perdas, mortes da inocência. Dragon e, claro, o Gorosei também sabem disso. Justificam suas ações como sacrifício de alguns para servir a muitos. O Garp, como um moralista na sua justiça, não pode racionalizar ser um revolucionário por conta do dano potencial que isto traria a inocentes. Ele se encontra no meio desse equilíbrio. Em vez disso, ele se junta à marinha para treinar a próxima geração e também para colocar essa geração na mesma moralidade que ele possui. Garp se torna responsável pela próxima geração de marinheiros que deve ser mantido no mundo de liberdade que o Luffy quer criar. Pois mesmo o Dragon vencendo, a marinha vai continuar. Afinal, o inimigo em comum é o governo mundial que, inclusive, trai a própria marinha ao comprar armas de inocentes e até mesmo financiar guerras e conflitos apenas para os seus interesses obscuros. E, claro, que você sabendo isso, você até se pergunta por que deixar Ace e Luffy com bandidos ao invés de levar eles para um instrutor da marinha, mesmo jovens? A escolha do Garp aqui tem a ver com a escolha de Roger de deixar Ace com o seu inimigo e não com o Ray Lee, a exemplo. Roger queria que Ace escolhesse o que ele seria. Tem até uma passagem muito legal na novel do Ace quando ele vai visitar o Shanks naquela ilha nevada que é estendido nessa novel. O Ben Beckman acaba fazendo uma análise do perfil do Ace e percebe que o Ace tem muito mais um espírito de revolucionário do que de um pirata. Então isso é muito interessante. Apesar do Ace ser um pirata, ele compartilha com alguns ideais que o próprio Dragon teria. E por isso é uma escolha muito interessante do Roger confiar o Ace ao Garp. Porque deixar ele com Garp seria completamente diferente. Garp entende os riscos da doutrinação. A moralidade é obtida avaliando suas próprias ações e ações feitas em nome de um grupo, especialmente um grupo tão grande quanto a Marinha, muitas vezes podem acabar sendo incorretamente justificadas por um indivíduo, como quem sabe uma justiça absoluta. Apenas cumprindo o meu dever, apenas seguindo ordens. Vale notar que Dadan, apesar de ser uma bandida, era uma pessoa muito boa e talvez tenha se tornado uma bandida por conta das circunstâncias do mundo. O mundo de One Piece acaba distorcendo as pessoas. Eu gosto sempre de lembrar dos Yonkos, de Kaido, de Big Mom, que tinham sonhos muito legais. Kaido quer acabar com a guerra, mas fazendo uma guerra maior. Big Mom quer unificar o mundo através dessa utopia maravilhosa, mas sempre a força. Então os sonhos das pessoas acabam distorcidos pelo mundo que o governo mundial atualmente mantém. Isso se torna muito relevante quando você para para pensar que até as Akumbas Numbis são feitas a partir dos desejos e dos sonhos. As pessoas atualmente não conseguem ter isso simplesmente porque o governo mundial distorce. Então deixar com Dadan, que era uma bandida, mas parecia ser uma pessoa muito boa, é uma escolha que faz você realmente refletir por que o Garp fez isso. Mas claro que ele também os manteve próximo ali no reino de Goa para eles não serem caçados pelo governo mundial. Os dois têm o sangue das figuras mais procuradas, correndo em suas veias. E quando eles cresceram e começaram a entender um pouco mais pelo mundo, começaram a buscar fugir da ilha para viver suas próprias aventuras em busca da liberdade. Garp queria que Luffy se tornasse marinheiros, quase que forçando eles a entrar para a marinha para que eles pudessem viver. Porque os únicos D's que conhecemos que não foram caçados pelo governo mundial foram aqueles que estavam na marinha ou a família do Lau que escondeu o seu sobrenome. Portanto, junte-se ao governo mundial ou morra se você for um dele. Então a escolha de Garp de ser um marinheiro se torna muito mais visual, palpável quando você percebe o que a sua família faz e o papel de cada um dos Monkeys. Luffy muda o mundo trazendo liberdade, tirando o manto negro que cobre a vida das pessoas, permitindo que elas sonhem a sua maneira, fazendo elas dançarem ao ritmo dos tambores da libertação. Dragon destitui o mal maior, o governo mundial, e permite que o mundo siga o seu fluxo normal sem o controle dos nobres. O mundo, melhor ou pior, vai depender inteiramente apenas da união de todas as raças. E claro, Garp se torna o papel crucial, treinando a próxima geração que pode unificar a justiça em uma só. Cada membro da família Monkeys agindo nos aspectos dos poderes que moldam o mundo de One Piece. Os piratas, os líderes mundiais e a marinha. Piratas são maus? Os marinheiros são justos? Esses termos sempre mudaram ao longo da história. As crianças que nunca viram a paz e as crianças que nunca viram a guerra têm valores completamente diferentes. Aqueles que estão no topo determinam o que está errado e o que está certo. Esse mesmo lugar é um terreno neutro. Justiça irá prevalecer, você diz. Mas é claro que vai. Quem ganha esta guerra, torna-se a justiça. Legal, né, galera? Então, na minha visão, o Garp se juntar à marinha acaba sendo o mundo forçando ele a fazer alguma coisa. Se você for pegar todos os almirantes que já foram mostrados ali como crianças, a maioria deles é pobre, tem raiva, parece órfão. Então, o mundo acaba forçando cada uma dessas pessoas a seguir um caminho específico. Dragon nascendo um ano após o Garp se tornar marieiro, talvez não seja por acaso. Talvez ele entrou realmente para ter uma carreira, para ter dinheiro, para tentar buscar a justiça. Pode ter tido um passado muito ruim com piratas que forçaram o Garp a tentar mudar as coisas como elas são. Então, acho que seria esse caminho. Eu adoraria que Eiichiro Oda fizesse um capítulo extra contando a origem de Garp, de Roger. Dessas lendas, seria fantástico. E temos muita coisa para discutir, para descobrir em relação a essas grandes lendas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Obrigado por assistir. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.